Muito boa noite a todos, né? Hoje dia 15 de setembro, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de tendências, né? Gestão e tendências em academia, né? Aqui quem nos fala é o professor Tyson Viano, professor da disciplina, e vamos dar continuidade, né? Nas teorias, né? Da administração, tá? Eu me peguei esse final de semana, né? Fazendo, confeccionando aqui os slides para apresentar na aula, e eu gosto muito de contextualizar com a vida cotidiana, né? Às vezes, você pega um conteúdo e esse conteúdo, ele acaba sendo... as pessoas acabam não entendendo o porquê que acontecem as coisas, né? O porquê dos conteúdos, eles não estarem relacionados, aí eu não entendo isso, não entendo aquilo. Às vezes, é só falta de contextualização, né? E o que que ocorre? Muitas vezes, o nosso conteúdo, a gente não dá certo valor, porque ele é descontextualizado do nosso ambiente de trabalho. Ele é descontextualizado da nossa vida cotidiana. Então, à medida que você vai contextualizando, ele se torna um pouco mais atrativo. Eu acredito que vocês tiveram bastante percepção na vida laboral de vocês, né? Nos últimos dias, sobre as diversas formas da... da teoria da administração. Inclusive, quem não... quem não trabalhou ainda em academia, mas já teve outro tipo de trabalho, pôde relacionar muitas coisas com as teorias da administração. Professor... Pois não, Cleioce? Ô, perdão, quem fala? Estou escutando, pode falar, Amado. Enfim, né? Então, assim, a gente está sempre buscando contextualizar, né? As teorias da administração com a nossa vida, fazendo relação também com a nossa vida da disciplina, que é a gestão e tendência em academia. Por quê? Porque a partir desse... do momento em que nós temos uma aprendizagem significativa das teorias administrativas, a gente vai sair, né? Da disciplina como um gestor completo, tá? Como um bom administrador, né? Que é o objetivo... que é o meu objetivo com relação a vocês na disciplina. Ok? Então, vamos para frente. Nos últimos dias, nós vimos, né? Nas duas últimas aulas, nós vimos a teoria científica e a teoria clássica, né? Da... da administração, né? Onde a teoria clássica, entendam, compreendam e mentalizem isso que eu vou dizer agora para vocês, tá? A teoria clássica, certo? Ela focava nas estruturas da empresa, certo? Copia isso no caderno de vocês. A estrutura clássica, o foco dela era na estrutura da empresa, nos aspectos da hierarquização, nos aspectos organizacionais da empresa, tá bom? Com isso... o que que ele... o que que ele entendia, né? O que que as pessoas entendiam com a teoria clássica? Que ela buscava nas estruturas das organizações, é uma... é... uma forma que ampliasse ou potencializasse a produção da empresa. Enquanto que a teoria científica, ela focava nas tarefas, tá? Na eficiência e na eficácia, exclusivamente na perfeição das tarefas. Teoria científica focava nas tarefas. Teoria clássica focava nas estruturas, tá? Só que hoje a gente vai ver uma teoria das relações humanas, tá? Essa teoria das relações humanas, que ela vem em contraponto, certo? Ela vem na contramão dessas duas teorias, tá? Em que ela não foca nem nas estruturas e nem nas tarefas. Essa teoria, teoria das relações humanas, ela foca exatamente na valorização das pessoas e nas relações entre essas pessoas nas instituições, tá? Então, é... aconteceu esse... essas duas anteriores, a teoria clássica e a teoria... e a teoria científica, elas ocorreram no final do século XIX para o início do século XX, né? Já essa teoria das relações humanas, elas já ocorrem no século XX, tá? Então, nesse meio do século XX, né? Vamos dizer assim, propriamente dito. E esse aparato que aconteceu das relações humanas ocorreu logo, né? Depois da crise econômica de 1929, né? Quando a bolsa lá dos Estados Unidos caiu e veio a uma crise mundial, geral, certo? Eles chamam de grande depressão econômica que ocorreu nos Estados Unidos. E daí, essas empresas, elas tiveram que se preocupar em manter-se, né? E manter-se eficientes dentro desse contexto de crise. Então, como é que eu posso me manter eficiente dentro desse contexto de crise, tá? Com a minha... Com a minha desestruturalização da empresa, certo? E com a minha reorganização nas tarefas. Porque muita gente foi desempregada nesse período, muita gente suicidou-se nesse período, certo? E aí, nós tivemos alguns problemas em relação a esse processo. Então, assim, as empresas, né? Então, elas começaram a rever os seus conceitos e analisar as duas teorias anteriores, né? Então, elas começaram a analisar essas teorias, tanto a teoria científica quanto a teoria clássica, dos... no contexto. Viram que uma coisa tinha de boa, que as duas tinham de boa e tiraram essas coisas de boa e buscaram dar um upgrade, né? Numa linguagem mais mais usual e atual, buscaram dar um upgrade nessas teorias. E viram, né? Que essa teoria científica, enquanto uma focava nas tarefas e outra na divisão do trabalho, acabavam trazendo para o trabalhador muita fadiga, né? Por conta dos exercícios repetitivos que aconteciam nas indústrias, nas fábricas, né? Há muito movimento repetitivo. Havia certa revolta, porque a produção não era batida as metas e aí você não recebia o dinheiro que lhe era devido, né? Por conta desse estresse no ambiente de trabalho e da pressão que eles tinham no ambiente de trabalho, no ambiente de um pouco de todo esse processo, né? De todo esse processo da... como é que eu vou falar? Dessa pressão exacerbada que acontecia no... dentro desse ambiente. Então, já nessa teoria... nessa teoria agora humana, o que que acontece? Uma valorização das pessoas, tá? Então, e das relações entre elas. Então, um grande, um grande personagem, certo? E pesquisador desse, desse novo contexto, tá? É o Elton Miles, Maio, aliás, perdão, Elton Maio, né? Ele viu o necessário que era preciso estudar as pessoas, né? Pois elas são que realizam os objetivos organizacionais, decidindo como e quando, é... como e quando trabalharem, né? Então, assim, quem toca, na verdade, ele entrou nesse contexto, né? Maio entrou nesse contexto e viu que quem comanda tudo não são as tarefas, não são as... como é que eu vou dizer? os aspectos... é... organizacionais, nem a decisão de tarefa, mas quem comanda tudo são as pessoas, tá? E Maio desenvolveu uma série de experimentos em algumas fábricas, dentre delas a experiência de Raul Thorne, que a gente vai verificar agora, que é a experiência que ficou bastante conhecida, né? E foi por isso que criou-se essa teoria das relações humanas, através dessa... por conta dessa teoria, né? E assim ele verificou nessa teoria duas... duas necessidades. Primeiro, nós precisamos ter uma adaptação do trabalhador ao trabalho e precisamos fazer uma adaptação do trabalho ao trabalhador. Pra quê? Pra que essa sim... acontece essa simbiose, essa sinergia entre essas duas vertentes. Muitos de nós, às vezes, vamos trabalhar completamente desmotivados, né? Porque, às vezes, nós entramos num trabalho só por causa do dinheiro e nós não temos a menor habilidade ou a menor competência para desenvolver aquele trabalho. Então, a gente vive sob pressão. Ou, às vezes, aquele trabalho não chega, né? De uma forma assim, de cima pra baixo, vertical, e que não se adapta ao... a minha vida. É preciso, muitas vezes, que você faça uma... tente readaptar a sua vida, né? Do trabalho, a gente que é do trabalhador. Então, muitos de nós... muitos de nós sofremos por conta disso. Então, essa necessidade, né? Que ele... que ele... que ele teve, né? Dessa... no caso dessa teoria das relações humanas, era caracterizada pela produção. Ou seja, ele iria, né? Analisar o trabalhador e as suas características para a tarefa que ele iria executar. Pois a sua produção, ela dependia exatamente do tratamento que era... era dado a ele. Então, não era qualquer pessoa que iria fazer aquele tipo de serviço. Então, tudo era caracterizado. Havia uma... tinha que haver uma preparação daquele ambiente para isso, certo? E outra, é... sempre... essa adaptação do trabalho ao trabalhador sempre iria ser buscado em relação a algo motivante ao trabalhador, né? E principalmente motivacional. Porque eu não sei se vocês já tiveram esse desprazer, mas eu tive, de acordar e dizer assim um dia, poxa vida, tenho que ir para aquela escola trabalhar. Ah, meu Deus do céu, não aguento mais, tô doido para chegar férias. É diferente de você chegar e dizer assim, poxa vida, graças a Deus que eu vou... graças a Deus que eu vou para aquela escola desenvolver meu trabalho. Graças a Deus que eu vou para o meu trabalho. Graças a Deus, eu gosto de ir lá... só um minuto... só que eu gosto de ir lá, etc. E aí, tem os meus amigos, tem o meu... a minha relação social. Então, assim, isso é muito prazeroso também. E altamente produtivo para a empresa e para o mercado de trabalho. Pois não, pode falar. Quem fala? Roberto Solon. Fala, Roberto. Como é que tá? Eu sou. Isso aí tá acontecendo comigo agora mesmo, nesse exato momento. Assim, nesse exato momento, agora, porque eu cheguei do trabalho, sabe? Mas tem dia que eu me levanto aqui, rapaz, eu vou trabalhar à força. Porque, assim, eu tô fazendo uma coisa que realmente eu não gosto. Eu tô dando o máximo de mila na empresa, entendeu? Mas é uma coisa que não é minha praia, entendeu? Tô entendendo. Mas, então, assim, o que é que você tem que buscar? Vou dar uma de coach agora, tá? Então, o que é que você tem que buscar? Você tem que buscar alguma coisa dentro da sua própria empresa, até porque você não tem outra coisa agora, eu não sei se você tem outra coisa em vista, mas dentro da sua empresa que te motive a estar lá, certo? fazer alguma relação, fazer alguma relação social dentro da empresa, né? Trazer, criar grupos dentro da empresa que possam fazer, possam ter esse aspecto motivacional. Ou até mesmo você chegar para o seu chefe e tentar entrar numa relação entre eles, entendeu? Entendeu? Entre esse aspecto, entre o ambiente de trabalho, né? E o trabalhador. Talvez algum motivo você tenha para essa questão, mas, enfim, seria mais interessante, né? Você entrar nesse foco, entendeu? Ok? Ok? Ok. 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 Alguém quer falar alguma coisa, gente? Ultimamente, eu tô meio egoísta no microfone, mas o microfone, ele tá aberto pra na hora que quem quiser falar alguma coisa pode sentir a vontade, viu? Oi, professor Tyson. Oi, professor Tyson. Eu, José Wesley. Opa, Wesley. Não, tudo bem. Só pra compartilhar e reforçar o que o nosso amigo acabou de dizer, que realmente é verdade, né? Que nós, hoje em dia, nós todos, é como na sua explicação. Alguns gostam, né, do que faz e outros não. E é justamente isso, que esses outros não, acaba entrando numa depressão profunda. Aí, isso acaba afetando, de uma certa forma, no seu desenvolvimento, dentro do trabalho em si, né? Então, isso aí, realmente, é algo a se pensar. Hoje em dia, a pessoa, ela tem que se reinventar dentro da sua profissão. Ou então, se não consegue se reinventar dentro da profissão, é ir atrás de uma outra nova que, realmente, lhe satisfaça de alguma forma, né? Pra que ele possa progredir novamente. Ok. Só essa colocação que eu queria fazer. Beleza, Wesley. Mas, assim, inclusive, inclusive, o que que acontece? O que que acaba ocorrendo nessa história toda, né? Queda de produção, principalmente na empresa. Tá? A gente acaba tendo essa percepção na empresa. Isso vai acontecer também com vocês. O que você, o que o Solon agora falou há pouco, o que você, Wesley, falou agora há pouco, certo? Vocês vão ter isso, vamos dizer assim, fora da caixa. Vocês agora estão dentro da caixa. Mas vocês vão estar, vocês vão ver isso também um pouco, como é que eu vou dizer, fora da caixa que eu tô dizendo, assim, do outro lado. Porque vocês, um dia, vão estar como gestores, tá? Um dia vocês vão estar como gestores e vão, talvez, perceber um funcionário de vocês nesse marasmo, né? Nessa vida um pouco não... E isso aí acaba refletindo, inclusive, no ambiente de trabalho, gente. Nós vivemos num ambiente de trabalho em que a motivação é mola mestre do teu serviço. Se você não está motivado, como é que você vai motivar o teu aluno a fazer alguma atividade física? Porque, olha, a academia é um lugar altamente... Só um minuto, Tiago. A academia é um ambiente altamente estressante, sabe? Você vai lá pra sofrer, embora entre um espírito meio masoquista, mas, literalmente, você vai lá pra sofrer, você vai lá pra puxar ferro, você vai lá pra fazer atividade física, e isso é um sofrimento físico. Você está levando o seu corpo ao sofrimento físico. E vai ter uma hora que, até então, principalmente para os iniciantes da prática, vai ter uma hora que isso é estressante. E o cara, até que as endorfinas entrem no teu corpo e tu vicie na prática da atividade física, isso aí vai ficar meio que complicado. Cara, às vezes você vai ter professor também, sob seu comando, que ele vai estar se passando por algum problema. Então, você vai ter que entender essa situação. Pois não, Tiago? Só um minutinho, o Jonelto. O Tiago pediu a frente, pediu a vez. A questão, Teixo, também de muitas empresas, eu já passei por empresas, sim, e tem um relato também de um amigo meu que está trabalhando em empresa, que é mais ou menos o que eu passei durante um período. É mais ou menos o seguinte, você está na empresa, aí você tenta crescer dentro daquela empresa, você faz cursos, você perde noite de sono, você batalha mesmo para uma vaga. E quando surge a vaga que você almeja, a empresa contrata uma pessoa de fora para aquela vaga que não reconhece que você precisa crescer com ela. É o que a gente vê em muitas empresas. Aí acaba desmotivando o funcionário que... Você que estava programado para aquela vaga, você estava fazendo o curso, você estava se dedicando àquela vaga, e a empresa não te dá valor. Acaba contratando a pessoa de fora para aquela vaga e acaba desmotivando, entendeu? É mais ou menos isso que eu vou privatizar aqui. Tiago, às vezes também falta, sabe o quê? Comunicação entre o empregado e o empregador. Falta certa liberdade ou não de você chegar e dizer o seguinte, ó, essa vaga me interessa. Eu estou fazendo isso, estou me preparando para isso, então quando eu estiver preparado, na hora que surgir, me avise que essa vaga me interessa, entendeu? Aí, às vezes, pode faltar essa comunicação aí. João Nelton, por gentileza, querido, pode falar. Depois a Dani fala. Boa noite, pessoal. Eu ia falar um pouco sobre a questão do RH da empresa, certo? Nesse momento com o RH da empresa, e a empresa se prontifica nessa questão. Ter sempre um acompanhamento com os funcionários para saber o que está acontecendo, o que precisa ser melhorado, né? Só mesmo em fato. Até porque essa relação mais próxima, Jona, da empresa, vamos dizer assim, essa relação mais próxima da empresa com o empregado, com o funcionário, certo? É exatamente o que busca essa teoria das relações humanas. A produtividade, ela não vai ser... Já estou andando um pouquinho à frente da matéria. Mas percebe-se que com essa relação da teoria das relações humanas, que a produtividade não vai aumentar. A sua produtividade, ela não vai aumentar se você tiver, por exemplo, um aumento de... Uma promoção de cargo, ou você vai ter um aumento no seu salário, certo? Isso são coisas que vêm em paralelo. Mas tem empresas, às vezes, que você prefere muito mais receber um elogio do que você receber, por exemplo, um dinheiro a mais na sua conta, tá? Então, assim, às vezes, um elogio a mais é muito mais revigorante e prazeroso do que uma grana a mais na tua conta. Porque você sabe que, se você produz bem e mais, é lógico que isso vai afetar diretamente no teu salário. Mas, agora, um reconhecimento, né? Um reconhecimento, ele, às vezes, é muito mais importante você vai dar muito mais gás do que muito, às vezes, muito pela promessa de receber uma promoção ou de um aumento salarial. Daniela, por favor, querida, você está querendo falar. Sinta-se à vontade. Boa noite. Boa noite, professor. Estou ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Pronto, professor. Não, é que todas as terças eu estou com dificuldade de acessar o aplicativo. Tipo, fica só, eu entro, aí, do nada, sai. E eu acho que não é só eu. Já vi também, alguém comentou no chat que também está com o mesmo problema, mas é só na terça. Porque ontem mesmo eu assisti a aula, não saiu, nos outros dias também. Só dia de terça que eu estou tendo esse problema. Eu coloco. Tipo, entra na aula, aí sai do nada. Aí eu preciso entrar de novo, ingressar, entendeu? Às vezes, talvez seja por conta da quantidade de pessoas de sala ou da tua própria internet. Eu não sei quantas pessoas... Hoje, pelo menos aqui nesse grupo, estão participando agora, nesse exato momento, 85 pessoas. Então, assim, eu não sei... Pode ser, eu não sei quantas pessoas participam das outras aulas, mas eu sei que a minha aula, graças a Deus, eu tenho uma audiência bem cativa. Mas, enfim... Procure na secretaria para ver se tem algum problema no aplicativo, tá bom? Tá certo, obrigada. Fala, boa noite. Nada, querido. Fala, meu amigo Cosmo. Pois não, Cosmo? Está me ouvindo? Está me ouvindo, Teixe? Firme e forte. Pronto. Boa noite a todos. Beijo, eu trabalhei 25 anos numa empresa. Não precisa nem a gente relatar o nome, apesar de ser uma das indústrias, uma das maiores indústrias da América Latina, certo? Nosso amigo Dedê aí trabalha nela hoje, sabe? Eu passei 25 anos nessa empresa e a gente vê muita coisa e vê gente crescer lá dentro, mas a gente também vê muita falta de qualificação. Então, acontece muito isso. E eu trabalhei nessa empresa e o que eu vi mais e preferi levar para esse lado sempre foi motivar o colaborador a procurar os melhores deles. Está entendendo? Independente de qualquer coisa, ele nunca baixasse a cabeça e ele sempre procurasse se qualificar para ele poder galgar os melhores na vida dele. Pois é. Infelizmente, tem uns conflitos, até mesmo esses conflitos de opinião em relação a... Por exemplo, às vezes tem gestores que acham que quando o funcionário está se qualificando é porque ele está querendo a vaga dele. Tem essas picuinhas aí. Mas, enfim, vamos para frente, né? Só um minutinho, por favor. Pronto. Então, assim, nesse processo todo, né? Maio, ele percebeu o seguinte, que houve uma permissividade na estrutura formal e ele buscou abrir um espaço para essa estrutura dentro desse princípio, né? Buscou-se abrir um espaço e foi estruturado um espaço informal, enfatizado na relação entre as pessoas independente do seu grau hierárquico na empresa. Então, com esse processo todo, né? Com a teoria das relações humanas, ela focou no estudo do comportamento do indivíduo e no seu ambiente de trabalho, dentro do próprio ambiente de trabalho, o que é que naturalmente, às vezes, ocorre? Né? Uma formação de grupos, né? Às vezes, o que acontece? Às vezes, a gente percebe que funcionários, funcionários saindo, indo ao aniversário da casa de chefe, o chefe sendo padrinho de casamento de um funcionário, ou seja, acontece dentro dessas relações humanas, com essa empatia, né? Que pode ocorrer entre chefe e funcionário, entre superior e subalterno, às vezes, pode ocorrer, muitas vezes, um... Só um minutinho. Hoje o dia está agitado aqui em casa. Então, assim, dentro dessas relações interpessoais, existe uma supervalorização entre os chefes e os chefiados. Então, assim, isso vai ocorrer, ou pode ocorrer naturalmente, né? Às vezes, até casamento sai entre chefe e chefiado, ou entre chefa e chefiada, né? Chefiado. Ou vice-versa, o chefe e chefiada, né? Acaba acontecendo essas relações mais próximas, devido a essa empatia em que um grupo tem por outro e essas afinidades dentro do espaço, formado informalmente, formado dentro desse espaço formal, certo? Ou seja, essa teoria das relações humanas, ela foca o homem como um ser social, né? E em seu comportamento com as outras pessoas, com as quais ela se relaciona. Pois são essas pessoas, elas são influenciadas dentro desse grupo que ela está inserida. Muitas vezes, você tem um comportamento, um comportamento de um jeito com a sua turma da faculdade, você tem um comportamento em casa, você tem um comportamento no seu ambiente de trabalho, você tem um comportamento na frente da sua esposa, e outro comportamento quando você está só. Então, assim, são multifaces, né? Que acontece. Então, assim, por que que acontece isso muitas vezes falando? Porque o seu comportamento, muitas vezes, está diretamente relacionado e influenciado pelo grupo que você está inserido, tá? Então, por exemplo, e é exatamente, por exemplo, como eu faço no grupo, né? No nosso grupo aqui do WhatsApp, que é o grupo da disciplina, a gente busca trabalhar dentro de uma formalidade, né? Embora, às vezes, dá uma quebradinha, sim, porque é natural. Mas, no outro grupo, né? Que tem um grupo aí paralelo, quem quiser entrar, entra, Fernanda, depois coloca aí o link aí, que é o grupo de zoeira, cara, lá é um ambiente altamente extrovertido, né? Lá no outro grupo, eu não sou professor, lá no outro grupo, eu sou um amigo. Aqui no grupo, não. Nesse grupo do WhatsApp, o WhatsApp oficial, não. Eu tenho que ser professor. Tem a Fernanda, que é a minha líder, que também se relaciona com os colegas, né? Através do grupo e também manda recados, enfim, é um ambiente, que eu vou dizer assim, um ambiente formal, né? Tem também a... Acho que é a Orismilda, né? Que também é desse grupo também, que... Enfim, que também tem uma liderança muito positiva dentro do grupo e tá também nesse viés, tá? De liderança. Deixa eu ver, deixa eu ver só... Pronto. Então, assim, então, essas... Existe uma... Nessa teoria, a gente tem uma supervalorização dessas relações. Então, para Taylor, tá? Nas teorias... Nas teorias científicas e teoria clássica, né? Para Taylor, o... Motivar o trabalhador, né? Era dar um incentivo para ele através do dinheiro. Para Maio, nessa teoria das relações humanas, para motivar o trabalhador, o incentivo era a relação social e no grupo de trabalho. Ou seja, nessa teoria, a eficiência e a satisfação dos trabalhadores era essencial para o desenvolvimento da empresa. Trabalhar muito e ganhar muito não era mais essencial, né? Porque as pessoas acabavam tendo problemas de saúde, até mesmo de estresse e lesões de esforço repetitivo, por repetição das tarefas, né? Ou seja, nessa teoria, ele quer se sentir satisfeito com o trabalhador, né? Ele quer se sentir satisfeito com o trabalho dele, né? E não também tampouco com o dinheiro que ele vai ganhar ou que ele vai... ou uma ascensão que ele vai ter futuramente, ok? Tá tudo tranquilo até aqui, gente? Ok, até aqui? Ok. Tá ok. Tá bom, viu? Então, vamos lá. Então, nesse estudo, né? De maio, tá? Procurem sempre relacionar as pessoas com as suas teorias, tá? Isso vai ser muito importante, principalmente quando vocês estiverem fazendo a prova de vocês. Ok? Então, assim, nessa experiência, né? De que maio teve, ele pegou uma fábrica, né? Essa fábrica era Western Electric Company, tá? É uma fábrica na cidade de Chicago, era uma fábrica de lâmpadas na cidade de Chicago, né? E tinha um bairro nessa cidade chamado de Hawthorne, né? Então, por isso que ficou conhecida essa experiência, né? Das relações dessa teoria das relações humanas, né? E surgiu através daí da experiência de Hawthorne feito pelo maio, tá? Então, esse estudo aconteceu em uma fábrica, como a gente já havia falado. Essa fábrica, ela tinha uma característica de não segurar os trabalhadores, ou seja, havia uma alta rotatividade entre os empregados, né? Da empresa e ela estava nessa cidade, chamada de Hawthorne. Então, buscava-se entender o que que acontecia com esses trabalhadores que eles não tinham essa rotatividade, não tinham uma longevidade dentro dessa empresa, tá? Das duas, ou os trabalhadores não prestavam, ou então a empresa não prestava, né? Então, eles buscaram fazer pesquisas para medir a influência fisiológica através da produção, tá? Então, nessa primeira, essa pesquisa, ela teve quatro etapas, tá? Importante vocês saberem disso. E a primeira, essa pesquisa, né? Essa experiência de Hawthorne, ela teve quatro etapas. Nessa primeira etapa da pesquisa, ele queria saber se a iluminação afetava a produtividade da empresa, né? Onde trabalhavam várias funcionárias. Tinha por uma hipótese. Será que a iluminação mais forte, a produção vai ser maior? E se a iluminação for mais fraca, a produção vai ser menor? Né? Então, procurou-se separar dois grupos, né? Então, esses dois grupos de trabalho foram sujeitos a mesma carga horária de trabalho, mesmo tudo, tá? Duas, dois grupos sujeitos exatamente às mesmas condições, as mesmas condições de trabalho, né? Então, assim, o grupo um, né? Ele trabalhava com uma intensidade de luz variável, né? Então, assim, às vezes ela baixava um pouco e às vezes ela aumentava um pouco, tá? Então, variava muito em relação à iluminação nesse grupo um, tá? No grupo dois, o grupo dois, ele trabalhava com uma intensidade de luz constante, ou seja, acendeu a luz, essa luz ficava até o final do expediente. e aí o que que aconteceu? Eles não obtiveram uma relação, né? Uma correlação direta entre a intensidade da luz, mas perceberam que os operários reagiam à intensidade da iluminação de acordo com as suas realidades pessoais, ou seja, isso foi, não foi dito nada pra eles, né? Sobre nada, eles só quiseram separar e botar o grupo lá, mas de uma forma inconsciente quando a iluminação baixava, a produção diminuía, e quando a iluminação aumentava, aí a produção aumentava também, ou seja, a produção aumentava com o aumento da iluminação, mas baixava com a diminuição, mas não pela fisiologia, mas pela percepção subjetiva do grupo. Eles perceberam que havia essa variação de luminosidade, certo? mais assim, a conclusão que eles tiveram, a conclusão é que o aumento da produtividade não estava relacionado com a intensidade da luz, mas com a atenção que estava sendo dada às pessoas, ou seja, essas pessoas, às vezes, quando a iluminação estava mais baixa, eles buscavam diminuir um pouco, mas por conta de uma percepção subjetiva delas, tá? Mas nada relacionado ao lado fisiológico, foi? Elas ficavam desmotivadas, né? Talvez fossem em função da própria iluminação, né? Tipo assim, por uma percepção subjetiva, ele disse assim, ah, a iluminação está diminuindo, então eu vou diminuir o ritmo também. Então, quando a iluminação aumentava, elas aumentavam o ritmo da produção, entendeu? Um aspecto de forma inconsciente, não de forma fisiológica, pois não. Só um exemplo, se você vai no comércio, você vai no shopping, digamos, aí você vê uma loja bem iluminada, e uma mal iluminada, qual que você entra? Era exatamente esse exemplo que eu ia dar, né? Mas eu ia dar, não na loja, mas na iluminação, por exemplo. Existe a desmotivação da pessoa. Vou te dar uma informação agora no mesmo supermercado, na mesma loja, mas tem um aparelho de barbear, certo? Por exemplo, o aparelho de barbear cheats, que é muito bom, e o aparelho de barbear Y, que ele não é tão legal, mas o aparelho de barbear Y, ele está numa caixa brilhosa, tem duas luzes daquele ponto de luz, focando nele, aí tem a foto, sei lá, de um cara aí, não vou nem citar nomes, que não tem um ídolo, mas de um personagem aí que está altamente muito bem barbeado, etc. Às vezes você não procura nem outro, você vai direto naquele ali, porque está mais destacado, enquanto o outro que está mais um pouquinho, né, esquecido, ou escondido, não se está dando um devido valor, certo? Então funciona mais ou menos assim, questão do destaque, ok? Professor, opa, pois não. Rodrigo, nesse caso, eu estou referindo a caixa, por exemplo, eu sei que não está totalmente diretamente a aula, mas nesse que eu vou falar a respeito em outras aulas mais anteriores sobre marketing, esse tipo de coisa, seria tipo um marketing, né? Por mais que o aparelho, por exemplo, não seja dos mais modernos, algo assim, mas só por ele estar bem destacado e apresentado, isso desperta uma curiosidade, uma atenção maior, né, na pessoa. Rodrigo, vou te falar, vou te falar o que que acontecia quando eu era representante, representante não, perdão, quando eu era responsável técnico na academia. o que que a gente fazia? A gente pegava uma máquina, por exemplo, uma cadeira extensora, né? Vez por outra, dois em dois meses a gente fazia isso e mudava ela de canto. Só o fato de mudar uma máquina de canto já dá um destaque maior ou menor em relação àquele equipamento. Aí, quando a gente fazia esse rodízio de equipamentos, o que que a gente fazia vez por outra também, intercalando, intercalando, a gente pegava e as máquinas eram todas pretas, né? Na academia. Aí, eu falava pro dono da academia, vamos pintar essa máquina, vamos pintar as máquinas uma por vez, né? Aí, a gente pintava assim, naquele amarelo, tipo o amarelo, esse amarelo de tinta de asfalto, né? Esse amarelo bem, quase um laranja. E daí, essa, todas as máquinas pretas, com ela no meio, em amarelo, dava um destaque diferenciado. Então, todo mundo chegava e já percebia, pessoa, máquina nova, pessoa, chegou, chegou, máquina nova, meu amigo, e tá zerada, bora inaugurar. E daí, pessoas, lógico, você vai querer treinar com uma máquina nova ou com uma máquina velha? Aí, pessoa, essa máquina é a mesma, isso aqui, tu tá me enganando, essa é, não, é nova. Enfim, e a gente chegava e no final da esplóquica e depois eu desisto, não, a gente deu uma pintada, deu uma melhorada e tudo, enfim, e daí a gente, lógico, não vai enganar ninguém a respeito disso, né? Mas, às vezes, você dá um destaque maior num produto que você quer deixar um produto mais evidente, certo? Marketing, você foi muito bem na sua colocação. Tinha outra pessoa que queria falar. No caso, eu queria também ressaltar, a questão também poderia ser o inverso, né? Como assim? Por exemplo, eu morava na academia que um dia as meninas que eu chamava, eles trocaram as máquinas, ficavam mais profundo e as manças máquinas que elas malhavam ficavam mais próximas à portaria. Elas ficaram desmotivadas e elas ficavam mais reservadas, entende? Exatamente, assim, existem alguns equipamentos que eles têm lugares estratégicos dentro da sala de musculação. Por exemplo, a cadeira, a mesa flexora, tá? Mesa flexora, cadeira adutora e abdutora. As meninas sabem do que eu estou falando. Então, elas têm que ter um lugar um pouco mais discreto, porque é uma cadeira que deixa teu corpo mais em evidência, sabe? Então, elas têm que estar num espaço, assim, mais discreto, num espaço mais reservado para que você tenha também privacidade dentro do teu próprio treinamento, apesar de ser um ambiente ali público, mas você tem que ter privacidade. dentro do ambiente também que você está treinando, até porque você tem posições e posicionamentos que, de certa forma, são até desconfortantes em relação até a própria execução do movimento. eu queria... e por falar nisso, eu queria que as meninas que já trabalham na área, as nossas personagens, falassem um pouco também a respeito disso, que eu acabei de falar. Se existe alguma estratégia com relação ao posicionamento das máquinas dentro da academia, com relação a máquinas que o público maior é um público feminino de usuário. Existe? a palavra aí para as meninas que treinam ou as meninas que já são personagens? Meninas? A Fernanda, pessoal, ela pode falar. Existe. Quem está falando? Raquel. Oi, Raquel. Como é que funciona, Raquel, lá na tua academia? Na questão dos aparelhos, do jeito que você está dizendo aí, são bem estratégicos mesmo. tipo na adutora, no aparelho da adução, adução, porque como o posicionamento é muito desconfortável, aí realmente é assim, de frente para a parede, ninguém passa na frente, entendeu? Mas tem. Até para deixar vocês, mulheres, também mais confortáveis quando você vai fazer com a atividade, né? Isso, é. Não é mais confortável, é menos desconfortável, né? Não é mais confortável, não é mais confortável, não é mais confortável, não é mais confortável, não é mais confortável. É, a mesa flexora, professor Teixe, também. Quem está falando? De frente para a parede. A Neide, Oi, Linda, tudo bom? Adorei seus cabelos loucos. Pois é, eu estava dizendo, a mesa flexora, ela é sempre de frente para a parede também, né? Porque é uma posição também desconfortável. Pois é, embora, para ajudar. Embora sejam, é, equipamentos que vocês buscam sempre, né? É, principalmente as mulheres. É, né? Para a posterior da coxa. Então, assim. E você, professor, e os homens, é mais, é, é, os membros superiores, homens, né? Aí, eu fico assim, Nina, eu tenho que começar a focar nisso aí, porque eu entendo mais dos membros inferiores, nós mulheres, né? De que os superiores, apesar de que a gente também tem que fazer o superior, porque senão vai ficar desproporcional, né? Exato. E, e assim, então, dentro desse, voltando aqui um pouco, né? Para, para a experiência de Halton, é, nessa segunda etapa, né? que foram divididas em quatro etapas, e na segunda etapa, essa pesquisa, ela foi dividida em doze meses, né? Para isso, foram excluídas algumas mulheres, né? Para um determinado grupo, onde tiveram alguns benefícios, como redução de carga horária, pausas para lanche, período de descanso, né? E, nesses doze meses, que as mulheres foram analisadas, verificou-se que elas gostavam de sair, elas, gostavam de sair da sala onde elas estavam trabalhando, pelo ambiente que havia sido criado, além, né? Dessa supervisão, sempre cortês, e um clima mais agradável, sem pressão, e com isso, o trabalho, né? Aumentava, a produção aumentava também, né? Pois não, acho que o João Nelto quer falar. O João Nelto quer falar? Desculpa, é só um complemento. Então, no caso, por isso, aquela rotatividade na empresa, que a parte que o senhor falou que a empresa não segurava os funcionários, né? Sim, mas aí, o que que acontecia, João Nelto, nesse caso aí? O que que verificou-se, Ao final da conclusão, na conclusão desse experimento, né? Já adiantando um pouco. Nós estávamos vindo, entendam bem o contexto temporal, nós estávamos vindo de duas escolas, ou de duas teorias, onde uma focava na organização das empresas e a outra focava na produção, né? Só que, e o trabalhador, onde era que ficava? O trabalhador não tinha vez, tá? Então, nessa nova teoria das relações, que é a teoria das relações humanas, foi buscado a valorização das pessoas, tá? Então, foi buscado a valorização das pessoas e dos profissionais, né? Da relação entre essas pessoas, né? Ou seja, principalmente nessa fase da pesquisa, demonstrou-se o desempenho das operárias que estavam relacionando melhoria do relacionamento entre elas, né? O clima bom e amistoso e agradável dentro da equipe, tá? E o desenvolvimento de lideranças, como assim? Por exemplo, no ambiente que você trabalha, às vezes, o ambiente é um ambiente muito inóspito, um ambiente desagradável, sabe? Um ambiente pesado e você não flui para o trabalho que você queria flui. Mas, em contrapartida, existem, por exemplo, a melhor coisa que eu acho de trabalhar é uma equipe, quando você tem uma equipe, né? Uma equipe sempre de bem, uma equipe que busca um ajudar o outro, sabe? E criar uma boa relação, né? Entre esses entre esse grupo, tá? Dentro desses grupos vão ocorrer lideranças naturais, né? E que, às vezes, os comandos dessas lideranças naturais, às vezes, é muito mais forte do que mesmo as determinações das empresas. Jeaneto, quer falar, Jeaneto, novamente? É, professor, desculpa, é, porque ainda tá ainda na minha cabeça a questão, é, você tinha falado a questão da, da, da luz, né? A iluminação da empresa, né? Então, o que eu tava mais ou menos, assim, querendo entender, e, até falar um pouco sobre isso, é sobre aquela questão, é, que, quer dizer, o funcionário tem que se adequar à empresa e não a empresa se adequar ao funcionário, né? Então, eu, na minha cabeça, eu pensava o seguinte, que, então, por isso que a empresa... Eu também, nesse contexto das teorias das relações humanas, a empresa tem que se adequar ao funcionário e o funcionário tem que se adequar também à empresa, tá? Nesse, nesse aspecto. O tipo do trabalho tem que se adequar ao funcionário e o funcionário também tem que se adequar ao tipo de trabalho também, tá entendendo? Então, assim, existe uma adaptação do trabalhador ao trabalho e existe também uma adaptação do trabalho ao trabalhador, porque tudo, toda a produção da empresa gira em torno da satisfação do empregado, do trabalhador, tá entendendo? Porque se eu tenho um trabalhador de bem, eu tenho uma produção boa. Se eu tenho um trabalhador de mal, eu vou ter uma produção ruim também, entendeu? Embora ele esteja sendo bem pago, mas a minha produção não vai ser uma produção eficiente e eficaz. Ela vai ser apenas uma produção normal. Eu não vou ter uma produção com excelência, tá entendendo? Entendente. Obrigado. nada, vamos lá para frente. Então, como a gente já havia falado, essa pesquisa buscou a melhoria do relacionamento dentro desse ambiente entre os grupos separados e entre outros grupos também, criou-se liderança. Então, nesse ambiente, houve um desenvolvimento dessas relações pessoais e se transformaram em uma equipe de trabalho com objetivos comuns e, principalmente, com o aumento na produção. Embora, embora a gente creia... Pois não? Rodrigo falando, desculpa a gente te atrapalhar. Relaxa, está tudo em paz. Eu queria trazer uma pergunta para ti. que surgiu o relacionamento. Certo. Você, como dono de academia, falando nesse assunto, sobre... Não, questão até empresarial. Você, como dono de academia, tendo um problema entre alunos, por exemplo, um homem olhando demais uma mulher, enfim, ou a mesma pessoa. Você, como dono de academia, vendo que isso, você está perdendo clientes. Qual seria o seu posicionamento? Será que tem um posicionamento ideal? Como é que seria isso? Cara, é o seguinte. Vamos lá. Para acontecer um litígio, vamos dizer assim, vamos falar em uma linguagem mais jurídica, para que aconteça um sinistro ou um litígio, é preciso que existam partes. Para que, por exemplo, no caso da mulher, ela se sinta para que ela... para que aconteça um assédio, a pessoa precisa se sentir assediada. E, assim, é preciso também que ela busque, tá? Ela busque alguma resolução. Por quê? Existem as liberdades também, tá? Eu não sei, às vezes, acontece o seguinte, eu não sei até que ponto aquela pessoa deu a liberdade para que a outra invada. Às vezes, eu vou, por exemplo, numa situação dessa, a mulher A e o rapaz B. Se eu percebo que a mulher A está sendo incomodada, eu, como dono da academia, vou chegar e vou dizer assim, boa noite, senhora A, ou dona A, senhora A, sei lá, boa noite A, tudo bom? Eu estou percebendo que está acontecendo aqui um negócio diferente na academia. Você está se sentindo bem, você quer alguma ajuda ou está tudo normal, está tudo tranquilo? Aí, ela vai chegar para mim e vai dizer, não, está tudo bem. Se está tudo bem, fazer como um futebol, segue o jogo. A parte não se sentiu, a parte não se sentiu assediada, tá? Mas, às vezes, o que pode acontecer é o seguinte, assim, olha, realmente eu estou sendo incomodado. Aí, eu pergunto, você quer que eu tome alguma providência ou você mesmo resolve o seu problema? Porque lá é diferente de uma escola. Na escola, eu tenho que resolver o problema, porque são menores. Nesse caso, na academia, eu preciso da autorização de quem está se sentindo incomodado para eu resolver o problema. Uma providência, né? Exatamente. Então, o que que acontece? Eu vou chegar até o B e vou dizer, opa, tudo bom? Tudo bom. Está acontecendo algum problema? Não, porque é o seguinte, eu vou te explicar. A aluna, a aluna A, ela está se sentindo muito incomodada e está se sentindo assediada por você. ia jogar aberto. Então, se está acontecendo, se está acontecendo, eu gostaria muito que você respeitasse o ambiente que nós estamos, que é uma empresa, que tem clientes, que tem paz de família, etc, etc. porque caso não venha acontecer isso, caso não venha a se repetir isso, das duas, uma, ou ela vai tomar as medidas legais, né, de ir até a polícia, de fazer a denúncia de assédio, ou então, eu vou ter que tomar as minhas medidas administrativas, porque a sua matrícula vai ser sumariamente cancelada e infelizmente você vai ter que se retirar, porque aqui é um ambiente, embora seja um ambiente público, mas é uma empresa particular e nas empresas particulares existem regras sociais, então essas regras elas precisam ser respeitadas, entendeu? Eu tomaria essa atitude como dono da academia e tudo e jogar na real. Você não pode numa situação dessa, que é uma situação muito séria, Rodrigo, você não pode agir com milíndria, porque ou você corta o mal, ou então se você não cortar, gira uma bola de neve, e aí nessa bola de neve alguém vai sair machucado, ou a empresa vai ser, por exemplo, pode ocorrer numa situação extrema, sei lá, pode ocorrer até um estupro dentro da academia, entendeu? Então, assim, evita, eu sempre busco pelo extremo, então eu evito uma coisa, eu evito um problema maior cortando logo do começo, se ela não, se a pessoa não se sentir assim, aí, cara, me perdoe, aí já é um problema dela. Eu sei de um caso, entendeu? Por isso que eu trouxe esse questionamento, entendeu? Fiquei sabendo de um caso recente, por isso que eu trouxe esse questionamento para você, mas obrigado pela resposta, foi feliz. Foi bom, foi bom acontecer essa sua pergunta, embora sim, meio descontextualizada, né, com o tema da aula, mas é interessante porque isso também faz parte da gestão de academia, né, essa mediação de conflitos também e a gente tem que ser amaduro o suficiente para tentar gerir da melhor forma esses conflitos, ok? Muito obrigado. Mas, então, assim, nessa etapa, né, ocorreu essa, essa, nessa etapa ocorreu essa satisfação e essa, e é do grupo, né, dentro dos próprios grupos e também as, algumas lideranças foram tomando parte, né, houve uma terceira etapa, né, dessa, dessa, dessa experiência de Halton, então, nessa terceira etapa foram analisadas essas diferenças nas atitudes dos grupos, né, juntamente também com as mulheres escolhidas na fase anterior e através de algumas entrevistas e nessas entrevistas revelaram a existência, né, de uma organização informal, o que essa organização informal trazendo para o nosso cotidiano é uma panelinha, tá, vamos dizer assim, uma panelinha, só que nessa organização informal dos trabalhadores, eles se juntavam a fim de que eles se protegessem, né, contra o que percebiam, contra ameaças, como, por exemplo, ameaças da administração, tá, e essa organização informal, ela possuía uma forte atuação entre os trabalhadores, que influenciavam, inclusive, no ritmo da produção, além disso, elas mesmo criavam punições entre os próprios, de alguma forma, quando alguém fugia das suas regras impostas pelo próprio grupo, por exemplo, vamos fechar aqui, eu, Rodrigo, o Lincoln e o João Newton, vamos, nós quatro aqui somos professores de musculação dessa academia, tá, e nós entramos às cinco horas da manhã na academia, aí diz assim, às cinco horas da manhã já tem um público gigante, tem um público grande na academia, certo, então, vamos fechar um acordo entre nós, tá, isso não tem nada a ver com o meu supervisor, isso aqui é só entre os quatro, tá, vamos dizer que o Wesley, ele é o nosso supervisor, e o nosso supervisor não tem nada a ver com isso, tem um acordo entre nós, mas, cara, vamos fazer o seguinte, vamos combinar aqui entre a gente, de todo mundo chegar, pelo menos dez para as cinco, para a gente poder abrir a academia, porque a gente tá abrindo a academia, os alunos já vão logo para as máquinas, tá horrível, então, ninguém tem controle de nada, então, vamos chegar aqui um pouquinho mais cedo, sei que é um ambiente mais complicado, vamos chegar pelo menos dez, cinco minutos antes, aí o que que acontece? Vamos dizer assim, o Rodrigo, aí o Rodrigo acaba chegando cinco e quinze, aí, meu amigo, acaba, tipo, trinta pessoas que estão lá, trinta alunos que estão lá na academia para treinar naquele horário, aí acaba sobrecarregando, ao invés de ser seis alunos por professor, né, acaba, por exemplo, acaba sendo oito, e aí, meu amigo, ele dá uma sobrecarga, por quê? Porque o Rodrigo chegou atrasado, e daí, o que que acontece? Ó, Rodrigo, a gente vai te punir, tu vai ficar agora aqui, nesse, tu não vai ter horário de lanche, por exemplo, para tu se ligar aí, para tu chegar mais cedo, então, assim, aconteciam certas punições em relação à administração, né, administração deles próprios, nessa organização informal, tá, eles acabavam criando leis dentro das próprias instituições, ou seja, regras de convivência, né, na última fase, né, foram analisadas essas organizações informais, ou seja, esses grupinhos que a gente começou a criar, e constatou-se que o grupo informal acaba influenciando o grupo formal, ou seja, aquele grupo que vinha depois da gente, né, o grupo que entra, vamos dizer assim, de meio-dia, né, eles começavam a ter mais ou menos o mesmo comportamento que a gente tinha, tá, então, isso acontecia de forma, assim, a gente era seguido de uma forma espontânea, né, e não era nada de coisa formal, tá, era só uma relação informal, regra de convivência, né, ou seja, havia uma união e uma solidariedade no grupo informal no qual determinava o ritmo do trabalho do operário, né, no caso dos funcionários, ok? Ou seja, chegaram, né, no final dessas quatro etapas, né, os, é, o maio chegou às seguintes conclusões, primeiro, o nível da produção é resultante da integração social, ou seja, essas normas sociais e as expectativas do grupo, tá, e a capacidade social é o que determina o seu nível de competência e eficiência, e não a sua capacidade de executar, ou seja, a sua relação social age diretamente no estímulo que você tem e na eficiência do teu trabalho e na produção do teu serviço, tá, segunda conclusão que eles tiveram, que o comportamento social dos empregados e das pessoas é influenciado pelas regras e orientações estabelecidas pelo próprio grupo, aqui também nós temos uma regra de convivência e, para o meu trabalho fluir de uma forma boa e que seja uma, e que eu tenha uma produção bacana, uma regra de convivência que foi feita e eu nem faço isso, ativar mudo, eu não faço isso, mas todo mundo ativa os seus próprios mudos, por quê? Para que todo mundo tenha uma, escute bem o que eu estou falando, não só eu, como o Elton também, como o Danilo também, mas todo mundo ativa os seus próprios mudos e não interferem na aula, porque senão isso pode acabar criando uma babel, imagina um ambiente onde todo mundo está falando ao mesmo tempo, eu particularmente dou aula com o fone de ouvido, eu não teria ouvido para chegar nem a cinco minutos de aula com todo mundo falando ao mesmo tempo, e isso favorece também, favorece a minha produção enquanto professor dando aula e favorece também a produção de vocês na absorção de conteúdos, tá? Ou seja, isso não foi estabelecido por regra nenhuma, isso é apenas uma conformidade que todos tiveram aqui no grupo, tá? Ou seja, a terceira conclusão é que o fator psicológico é mais importante do que a capacidade física ou o fator fisiológico das pessoas para o seu desenvolvimento e nível de produção. Por quê? Quando eu estou motivado, eu produzo mais, com mais eficiência, com mais qualidade, com mais eficácia, tá? Se eu estou com vigor fisiológico para fazer a minha produção, eu posso até ter uma produção no início boa, mas depois eu vou cansar, depois eu vou entrar numa fadiga e essa fadiga e esse cansaço acaba, inclusive, também levando o indivíduo a ter problemas, inclusive lesões dentro do próprio trabalho, dentro da própria empresa. Quarta conclusão que tiveram foi que o comportamento do trabalhador está condicionado às normas padrões sociais estipuladas pelo seu próprio grupo, a gente já tinha falado sobre isso. Quinta conclusão, que os grupos informais existem nas organizações, isso é inerente, tá? Por exemplo, dentro da, dentro do nosso próprio grupo aqui, vamos falar assim, dentro desse nosso próprio grupo do WhatsApp, por exemplo, que é um grupo formal, existe um grupo informal, né? E que, logicamente, existem as regras dos grupos informais, é muito mais leves do que as regras do grupo oficial da disciplina, mas existem, certo? Então, esses grupos informais, eles devem, nessas regras, né? Dos grupos informais, eles devem ser considerados para garantir o bom andamento, né? de todo mundo, tá? Eu acredito muito na maturidade de todo mundo, agora vou abrir um paradoxo, um parênteses, eu acredito muito na maturidade de todo mundo, e é por isso que os meus grupos, particularmente falando, eles não são bloqueados, né? Eu acredito muito na liberdade e na maturidade de todos, para que eu não possa ter o desprazer de bloquear grupo, que eu detesto ser bloqueado, então eu não bloqueio ninguém, tá bom? Uma sexta conclusão que tiveram foi que a interação social com os grupos, né? Deve ser valorizadas em qualquer forma, em qualquer organização, até para garantir a sua própria existência, né? E os trabalhos simples e repetitivos tornavam-se monótonos e maçantes, afetando negativamente a atitude do trabalhador e reduzindo a sua insatisfação e a sua eficiência. Ou seja, quando a gente trabalha num ambiente que a gente só tem amigos, a gente só tende a melhorar a produção e a estar mais satisfeito dentro do ambiente de trabalho. Ok? A gente vai ficando por aqui. Sim, alguma dúvida com relação à teoria das relações humanas? Ficou tudo claro? Ficou. Beleza? Então, entendo... Opa! Só cortando. Hoje em dia se fala muito entre as empresas sobre o ISO internacional, que é de qualidade, né? E uma nova fórmula também de administração que é o Supplies, né? Isso. que também foi criado, né? E também no Poder Público tem uma outra que eu me esqueço, você deve saber qual é, que também de excelência e qualidade de trabalho. Pois é, né? Existem essas constantes avaliações, né? Existem as avaliações institucionais, existem as autoavaliações também, que eles fazem sempre, né? Enfim, sempre buscando a qualidade, a excelência e a eficácia, né? No trabalho, né? E do trabalhador também. Então, a gente está sempre buscando esses paradigmas aí, esse processo. Ok? Gente, por hoje a gente fica por aqui, tá? Nós temos na próxima aula a teoria neoclássica da administração. Queria que você já fosse inclusive dando uma... Já te falo. Queria que inclusive vocês já fossem dando uma olhadinha, adiantando um pouco sobre essa teoria neoclássica da administração, até para a gente dar uma acelerada um pouco mais no conteúdo, tá? E na próxima aula a gente toca o barco nesse aspecto, ok? Tinha uma pessoa querendo falar, pois não? Professor, teve muita resistência, muita crítica. Quem está falando é Lisimar, né? Pronto. Pois não, amor, pode falar. Teve muita resistência, muita crítica a essa técnica, essa teoria? No início, sim. No início, sim. Por quê? Não pelos trabalhadores. Foi excelente a sua pergunta. No início, sim, não pelos trabalhadores, mas pelos empresários. Por quê? os empresários, eles vinham do cientificismo e do classismo das teorias anteriores. E eles não acreditavam que o trabalhador, entendo o que eu vou falar, o trabalhador, ele tinha sentimento. E o sentimento deles podia afetar diretamente na produção. para eles, para eles, eles achavam que o principal fator que fosse um estímulo para os trabalhadores era a questão do dinheiro, entendeu? Era a questão financeira. Então, tipo assim, ó, se tu conseguir bater a meta, eu vou te pagar tanto. se tu conseguir ultrapassar a tua meta, eu vou te dar mais tanto. Então, assim, sempre os aspectos motivacionais para o desenvolvimento da produção era relacionado a dinheiro. Mas tem uma hora que nem só o dinheiro é... como é que eu vou dizer? O dinheiro sustenta a gente. Tem uma hora também que não custa nada um elogio, um parabéns, parabéns, um vamos lá, vamos lá você consegue, né? Olha, legal, um valor, um feedback, o que a gente chama na... só um minuto, o que a gente chama na didática de feedback positivo, né? Mas não, não havia nenhum feedback. Então, assim, eles nunca imaginariam isso. Então, no início foi um pouco complicado para ele fazer esse tipo de estudo dentro das empresas, mas viram que as relações entre as pessoas afetavam diretamente na produção e eles nem precisavam pagar mais para que resultassem no upgrade das suas metas, entendeu? Muito boa pergunta, Elismar. Quem está falando no seu alô, é? É o Marcelo. Marcelo, fala, Marcelão. Não, mas tem isso, realmente tem trabalhador, tipo assim, mercenário que só visa mesmo dinheiro. Para ele, a alegria mais dele é o dinheiro, não tem nem como você falou aí, o elogio, não quer saber distante, quer mais, é só dinheiro mesmo, só visa dinheiro mesmo. Aí, tu faz sabe o que? Passa até por cima. Passa, exatamente. Só que aí, o que que acontece? dentro de um ambiente em que eu percebo que um é um mercenário e o outro não é, o que que eu faço para o mercenário? Eu faço uma supervalorização daquele indivíduo que não é, para que ele acaba percebendo que nem só de dinheiro, esse, vou falar aqui um trocadilho, às vezes, o carro desse é tão pobre que ele só tem dinheiro. às vezes, ele não tem uma felicidade, às vezes, ele não tem uma vida social. Então, assim, ele mesmo vai se sentir marginalizado ou até mesmo desprestigiado dentro da empresa porque ele não é valorizado. Ele é pago pelo que ele produz, mas ele não é valorizado psicologicamente, afetivamente e socialmente falando. Tu tá entendendo? Aham. Tô sentindo isso. Então, nesse caso, o que eu digo pra ele? É um indivíduo, tem, tem muito nesse aspecto aí. É um ambiente tão, é um cara tão pobre que ele só tem dinheiro, às vezes. Ou, às vezes, nem tem, tem muita conta pra pagar e, enfim, talvez seja até um organizado financeiramente falando. Mas, enfim, é um cara que talvez não tenha nenhuma meta. A única meta é juntar grana, juntar grana e, pronto, acabou. Acabou a grana, acabou a alegria. Exatamente. Exatamente. Ok? Ok, gente. Obrigado. Pra mim, eu estou plenamente satisfeito com a nossa aula de hoje. Uma aula muito boa, muito prazerosa. Agradeço a todos pela audiência cativa que vocês me dão e pela participação também na nossa aula. e nós vamos ficando por aqui. Bom? Isso pra mim também eu estou satisfeito, mas se estendesse mais um pouco, eu não acharia ruim. Não, eu vou dizer porque, o Tiago, perdão, Marcelo, nós temos uma programação, né? Eu sei. E daí, assim, por exemplo, às vezes, vamos dizer que o Anderson vai sair agora, mas com compromisso, a minha aula vai até oito e meia, mas, quando for oito e trinta e cinco, eu vou estar aí, ele vai ter que sair, enfim, nós temos uma programação social também, né? E, eu também tenho que preparar a aula de amanhã, também tenho que dar um cheiro na minha munchuga e também tenho que dar um cheiro na minha princesinha e ligar pro meu filhão pra saber como foi o dia dele hoje. A rocha. Valeu, um abraço, cara, tudo de bom, Deus abençoe a todos.